Requião, você tem a palavra por 10 minutos. Na verdade, o meu papel aqui como relator, fundamentalmente, era escutar as exposições. Em primeiro lugar, eu quero agradecer as contribuições que já recebi do ministro Gilmar Mendes, do juiz Sérgio Moro e do juiz Silvio Rocha. Agora, algumas reflexões sobre o momento. Em chinês, o ideograma que grafa a palavra crise é o mesmo ideograma que grafa a palavra oportunidade. E essa crise nos dá, sem dúvida alguma, a oportunidade de uma mudança concreta na legislação do abuso de autoridade. Se nós considerássemos, por exemplo, que esta crise, o andamento de investigações sérias, seria criadora de um ambiente que desaconselharia a mudança da legislação, isto valeria, fundamentalmente, para a proposta da rapaziada da Lava Jato no Paraná, que propôs as dez medidas. Ontem, por exemplo, eu votei a favor da urgência da análise do projeto da Câmara e me ofereci para relatá-lo se a urgência fosse aprovada em plenário. E eu pretendia fundi-lo com aquilo que nós já estamos fazendo no Congresso, que tramita aqui há sete anos, aproveitando aspectos positivos e viabilizando, se tivesse o apoio dos demais senadores, a consecução da validade do poder moderador do Senado. Não é por estarmos num momento de pânico que nós devemos evitar a responsabilidade da reflexão e da votação. A urgência tem sido pedida a cada momento, a cada dia, pelos procuradores da Lava Jato. Não é à toa que até contrataram uma agência de publicidade, a Opus Múltipla do Paraná, para pressionar a velocidade do Congresso Nacional. Então, eu não vejo por que o Senado não devesse assumir a sua responsabilidade de uma reflexão e iniciar uma grande discussão. A minha preocupação, de certa forma, é a mesma preocupação do juiz Sérgio Moro e do juiz Silvio Rocha, colocadas no material que me ofereceram para reflexão e modificação daquele projeto básico original, que foi redigido, se não me engano, pelo Everardo Maciel, pelo ministro Teori e com a participação, inclusive, do próprio ministro Gilmar Mendes. A hermenêutica me preocupa. Mas se, por um lado, nós temos que evitar o comprometimento da independência dos juízes no exercício da sua jurisdição, nós não podemos transformar a crise na possibilidade de um avanço corporativo. Afinal, o corporativismo é a manifestação coletiva do individualismo. E o individualismo será sempre egoístico. O avanço de prerrogativas, a exacerbação do poder e, sem nenhum escrúpulo, eu diria que nós avançamos nas tais dez medidas numa visão que incorporava aspectos fascistas do exercício do poder das corporações. Nós temos que evitar interpretações hermenêuticas, mas temos que estabelecer um equilíbrio nesse processo. Então, me resta agradecer a oportunidade de ouvir as intervenções dos nossos três juízes nessa tarde e pedir que continuem colaborando. Eu acho que nós temos a possibilidade de redigir uma bela peça legal que evite os exageros corporativos. Há uma ambição desmedida por exageros corporativos. Ontem, eu assisti perplexo na televisão os rapazes do Ministério Público ameaçarem renunciar ao quê? Como é que se renuncia ao mandato de um funcionário público que é designado pela Procuradoria para estabelecer uma certa tarefa? A pressão pela urgência foi feita pelo Ministério Público da Lava Jato. E, de repente, quando o selado propõe que a discussão se estabelecesse, eles são levados ao desespero. Renunciaremos. Querem demolir a operação. As primeiras manifestações a favor da Lava Jato feitas nesse plenário foram minhas. É fácil constatar isso consultando os anais do Congresso. E eu acho que foi um dos movimentos mais importantes que nós vivemos nos últimos anos. O sistema político está viciado. E ele, de certa forma, acabou abarcando um grande número de parlamentares que, de uma forma mais inocente e menos inocente, com dolo ou com culpa, foram envolvidos nisso. Isso tem que acabar. E a colaboração da Lava Jato, as atitudes do juiz Sérgio Moro, tem que ser respeitadas e consideradas fundamentais para a modificação da prática política na República. Mas não nos venham de borseguins ao leito. A pressa não era nossa. A pressa era do Ministério Público do Paraná. E, quando eu votei favoravelmente à urgência, eu estava atendendo aos reclamos da Opus Múltipla, da grande mobilização. E, para finalizar, reitero a minha posição semelhante à do ministro Gilmar Mendes. Não há iniciativa popular. Ninguém leu as dez medidas, que, na verdade, sempre foram 17. E elas são criticadas no próprio âmbito do Ministério Público Federal. Eu reproduzi aqui no Senado algumas observações críticas do procurador Celso III, que foi o procurador que, a partir de uma denúncia do meu governo, levantou os problemas da CC5 do Banestado. É evidente que nós não podemos nem imaginar prejudicar o tipo de investigação que se realiza no Brasil hoje e que eu, a cada dia, saúdo com satisfação. Mas não vamos transformar essa oportunidade, esta crise, num espaço para avanços corporativos. Vamos viabilizar uma legislação que contenha os abusos. Incorporei praticamente todas as observações do juiz Sérgio Moro no meu projeto inicial. Mas eu tenho alguma resistência com a indulgência plenária, que me parece estabelecida no último artigo que ele propõe. A indulgência plenária existe no Código Teológico, mas só quem pode viabilizar a concessão da indulgência plenária é o Papa. E eu não sou Papa. Eu não represento aqui os procuradores, eu não represento a magistratura, mas muito menos estou representando um movimento de contenção ou restrição. Eu represento os meus eleitores, a cidadania, e os represento contra os abusos de autoridade em qualquer instância. Eu represento, nesse relatório, os 45% de presos provisórios que estão nas penitenciárias, sem nenhuma condição de contratar um advogado, sem nenhuma atenção do judiciário, e que foram objeto das ações providenciadas pelo Conselho Nacional de Justiça em diversos momentos. Mas acredito que, com tranquilidade e com a colaboração de todos, nós vamos poder construir uma bela peça, que não impeça investigações, mas que contenha o desejo absurdo de avanços corporativos que raiam as marcas do fascismo. Agradeço mais uma vez a presença de todos e reitero a minha solicitação. Vamos manter a colaboração e, provavelmente, até dia 6, a gente pode votar um belo projeto, incorporando algumas coisas extraordinariamente positivas do próprio projeto da Câmara e aperfeiçoando, dessa maneira, o projeto que tramita no Senado há sete anos. Não começou ontem. Muito obrigado, presidente.